Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou Elígia Anuário, sou Eloísa Silvaçante. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olá meus amores, fiquem calmos, sou eu mesma, Elígia Anuário, eu só retirei o alongamento. Passei com ele mais ou menos 3 meses, meu cabelo deu um bom crescimento nesse tempo, que já deu pra eu fazer um pequeno cortezinho aqui em U, então no momento eu tô curtindo bastante utilizar o meu cabelo assim ao natural. Mas hoje nós não vamos falar sobre a retirada do meu alongamento, nós vamos falar sobre um outro método de finalizar os cabelos. Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre o método de finalizar os cabelos, que é o método LOGC, líquido, óleo, gel e creme. Eu vou deixar ele linkado aqui nos cards pra vocês relembrarem como é. E após ter feito aquele vídeo, muitas pessoas me disseram que o cabelo ficava pesado ou com pouco volume após fazer aquele método. Então, eu resolvi postar pra vocês um método parecidíssimo com esse, que só muda na realidade a ordem dos produtos a serem utilizados, que é o método LOCG, que é o contrário, líquido, óleo, creme e gel. No caso do LOGC, servia também pra qualquer tipo de cabelo, mas a gente dava prioridade aos cabelos com porosidade alta, porque o gel ajudava a selar a água e o óleo dentro do fio, para que o seu cabelo não ficasse tão poroso na hora de passar o creme pra pentear. Já o método LOCG, que é esse que nós vamos fazer aqui hoje, ele pode ser usado por qualquer tipo de cabelo, não necessariamente pelos cabelos com porosidade alta. Quem tem porosidade alta também vai se beneficiar desse método. Devo lembrar que nesse caso, dessa finalização, você pode usar o creme que você quiser. Eu prefiro, como eu já disse várias vezes pra vocês, cremes mais consistentes, porque o meu tipo de cacho, que é um 3A, 3B, mas que a raiz é mais próxima de um 2, ele necessita de cremes mais densos pra segurar os cachos. Já quem tem o cacho mais fechadinho e tem uma maior facilidade na sua finalização, pode usar qualquer creme, inclusive os cremes mais fluidos, porque o gel logo em seguida vai ajudar a segurar esses cachos. Porque o gel aqui, ele é não só pra selar todo o processo que a gente fez anteriormente, mas também pra ajudar a modelar e segurar melhor os cachos. Se você tiver usado óleo vegetal pra finalizar os seus fios, não há problema nenhum caso você queira secar o cabelo com um secador. Por dois motivos. Primeiro, porque a quantidade de óleo que você utilizou é muito pequena, não vai trazer problema nenhum pros seus fios. E segundo, porque você passou outros produtos por cima do teu cabelo antes da finalização. Mas lembrando sempre que o creme ao qual você vai usar tem que ser um creme com proteção térmica pra ajudar nessa secagem dos fios e não estragar os seus fios de cabelo. Com certeza, muitas de vocês já se utilizam desse método de finalização, mas talvez não o conheçam com esse nome, tá? Então, vamos ao método. Nessa primeira fase, que é a fase do líquido, você pode finalizar o teu cabelo molhado ou úmido apenas com a água do banho, como você pode aplicar algum produto pra umedecer os seus fios. Como o Bepantol, glicerina, extratos glicólicos, enfim, o que você achar mais interessante. Eu sempre gosto de utilizar um tônico e fazer uma boa massagem no couro cabeludo, já que ele está limpo e absorve melhor os produtos. Então, aqui eu utilizei o tônico da Beto Bita, o finalzinho dele. Aqui nessa segunda fase, que é a fase do óleo, você pode utilizar um óleo finalizador, como eu estou fazendo, que é o pinga da Lola do comprimento, mas dando prioridade sempre pras pontas, que são as partes mais ressecadas, né? Ou você pode utilizar também um óleo vegetal. Fica a seu critério e sua preferência. Essa terceira fase, que é a fase do creme, não tem segredo, é só passar o creme nos fios de cabelo. Nesta quarta fase, que é a fase do gel, você vai simplesmente passar o gel por cima do creme pra selá-lo. Você pode também unir essas duas etapas, que é a etapa 3 e 4, né? Do creme do gel, misturando os dois produtos na mão e passando nos fios de cabelo. Dessa maneira, você vai facilitar a praticidade do seu dia a dia. E se esse vídeo foi útil pra você, você já sabe. Clica muito no joinha e compartilhe com todos os seus amiguinhos. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!